Fala empreendedor, tudo bom? Nesse vídeo eu vou ensinar pra você como você ganhar dinheiro com ferramenta 100% gratuita. Todas elas que eu irei mostrar pra você são 100% gratuita, então fica até o final desse vídeo que estarei mostrando a estratégia, exatamente como funciona. Primeiramente eu quero agradecer a cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo, e se você é uma das pessoas que não está inscrito no meu canal, já se inscreva também pra estar recebendo as notificações de cada vídeo, de cada estratégia, cada dica que eu estarei postando e subindo aqui no meu canal, tá ok? Lembrando, tiga o sininho cinza ao lado pra você receber as notificações que o YouTube mesmo manda pra você. E se você gostou desse vídeo também, deixa seu like, porque eu vou te ensinar uma estratégia top aí, pra você trabalhar totalmente gratuita, não vai pagar nada, é somente você aplicar isso de uma forma estratégica que você vai conseguir fazer vendas como afiliado. É um pouquinho complexo, mas é simples, tá? Bom, aqui ó, nesse vídeo aqui, já que passou a Páscoa, né, vou mostrar pra você a minha estratégia que eu fiz, é aqui ó, você monta uma fanpage normal assim mesmo, só pra você ver, tem algumas postagens aqui, porque aqui o meu Instagram, que eu vou mostrar pra vocês, estava vinculado, tá ó, aqui ó, que tem várias coisas aqui falando sobre Páscoa, beleza. Bom, agora estamos aqui no Manichet, esse aqui é uma estratégia também que vai servir para o seu negócio, é uma forma de você capturar o lead, mas também você mandar mensagens de forma automática pra ela, tá? Esse aqui você pode utilizar também na sua estratégia, fiz já um vídeo aqui no meu canal sobre como você configurar o Manichet, como você pode utilizar colocando no seu perfil lá da Bill, lá do Instagram, ou depende como você vai usar como estratégia, tá? Eu vou ensinar uma outra estratégia, um pouco mais diferenciada, mas você pode complementar com o Manichet também, então vai de você querer colocar ele também, interessante você colocar porque você vai ter mais fontes de tráfego para capturar, tá? Bom, outra ferramenta seria o Bitly, tá? A função do Bitly é você camuflar o seu link de afiliado, porque se você colocar o link de afiliado direto, eles vão pensar que é vírus, então faça desse jeito aqui ó, G1 calcular ou até mesmo dinheiro com ovos de Páscoa, 2 a 5 mil com ovos de Páscoa, então depende muito da sua estratégia que você vai colocar, você camufla e copia, tá? Bom, o que você vai ter que fazer daí na outra parte? Seria o Gmail, o Gmail é aqui ó, essa parte que eu recebi e tal, vários e-mails e tal, você recebe praticamente automatizado, você vai fazer uma estratégia que eu vou mostrar daqui a pouco para você, você clica aqui ó, nessa engrenagem, configurações, você vai entrar nessa aba aqui, você desce ele totalmente, tá? Você desce até o final que você vai ver essa parte aqui ó, resposta automática de férias ativada, você tem que ativar, ele vai estar ticado aqui, você tica aqui, tá? Depois você coloca aqui ó, Rê, por quê? Rê, é de resposta, a pessoa vai pensar que você respondeu o e-mail dela, então é muito mais provável que ela vai clicar nesse link, tá? Então daí você coloca Rê, Oi, aí depois aqui embaixo coloca Oi, tudo bem? Como conversado e prometido, segue o link comprometido abaixo, aí você manda o seu link de afiliado, aqui eu coloquei o do G1, tá? É, sei lá, uma notícia, você pode colocar também aqui ó, de 2 a 5 mil também, você pega aqui ó, só cola e depois você pode, deixa eu remover isso aqui ó, depois você pode chegar e colocar aqui ó, o link de afiliado em cima, tá? Para ele ficar clicável, daí qualquer dúvida, entre em contato e abuso também dos emotions, não coloca muito emotion não, porque senão vai pensar que é vírus, tá? Bom, se você quiser saber onde eu arranjo esses emotions, é esse site aqui ó, deixa eu colocar aqui ó, opa, deixa eu ver aqui, é esse aqui ó, pode copiar esse site aí que você pode estar colocando seus emotions nas suas publicações, tem todos os emotions lá do Facebook, tá? Aqui é o Instagram, ó, eu acabei de fazer umas postagens aqui do Instagram, tá? Teve bastante curtida, a galera curtindo aí, eu fiz bastante, tá? Fui fazendo bastante postagem, praticamente quase todos os dias aí, eu fazia das Páscoas aí, e depois eu coloquei o link aqui de afiliado, não, link de afiliado não, desculpa, o link de manichat, quando eu clico nesse manichat, ele vai abrir o autoresponder, digamos assim né, que seria do manichat que eu configurei, tá? Aí vai ser esse aqui ó, deixa eu subir aqui pra você, que bacana Diogo, fico feliz em saber que você, esse daqui, o Diogo, ele completa automático, tá? Você tem como configurar isso no manichat, fico feliz em saber que você tem interesse no ebook grátis, de como ganhar de 2 a 5 mil com ovos de Páscoa, para confirmar o mesmo interesse, clique na frase começar agora abaixo, depois clicar, ela clica aqui nesse botão, show de bola, quando ela clicar vai vir outra mensagem, show de bola, pega o seu acesso do ebook grátis agora mesmo, clica no botão acessar ebook, aqui abaixo para começar. Essa daqui é uma estratégia que você pode mandar por e-mail, tá? A pessoa clica aqui, aí depois ele vai enviar para o manichat, o manichat vai capturar o e-mail dela, e você pode estar mandando, o e-mail não, o perfil do Facebook, e você pode estar mandando mensagens para essa pessoa, referente ao nicho que você está trabalhando, como por exemplo, esse aqui de Páscoa, tá? Bom, essa aqui é uma estratégia básica, se eu falei um pouco rápido, é porque para o vídeo não ficar muito longo, mas se você ainda não entendeu, volte o vídeo até o início, assista novamente, quantas vezes quiser, até você entender também, tá? E lembrando, vou deixar o link na descrição desse outro vídeo que eu ensino como você configurar esse manichat, tá? Então, essa estratégia é top, essa estratégia é 100% realmente gratuita, você não paga nada para isso, tá? É um conteúdo aí que eu vou deixar para vocês, e espero que vocês tenham gostado, se você gostou realmente, deixa o seu like, porque assim vou saber que você gostou desse tipo de conteúdo, e eu estarei trazendo mais estratégias como essa, tá ok? Então, lembrando, deixa o seu like, se inscreva no canal, e tica o sininho cinza ao lado também. Então, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus, tchau, tchau!